O acidente aconteceu por volta das três da madrugada, momento em que a polícia é acionada até esse trecho aqui da Avenida Antônio Tomás Ferreira, onde havia a informação de um homem no chão, caído depois de uma batida de um acidente com uma motocicleta. Os socorristas também foram acionados, vieram ao local e quando aqui chegaram, encontraram esse homem caído, com o pescoço quebrado. Não havia muito o que fazer, foi feito aquele trabalho de praxe e a polícia foi buscar entender o que é que tinha acontecido nesse acidente. Segundo a polícia, provavelmente o motociclista que subia aqui à Avenida, quando chega mais ou menos nesse ponto, perde o controle do veículo e infelizmente bate neste poste. A batida foi muito violenta. Aqui, quando a polícia chega com os socorristas, encontra esse homem caído já a alguns metros e a motocicleta também, muitos metros daqui. E por aqui, claro, a gente ainda percebe as marcas desse acidente violento. Peças da motocicleta para todo lado. Aqui tem uma viseira do capacete do motociclista, que é um homem de 64 anos. A polícia esteve aqui no local para fazer o registro do boletim de ocorrência e foi tentando, de alguma maneira, identificar esse homem que estava sem os documentos. Os militares tentaram aqui mesmo no local identificá-lo. Mas, quando puxaram a placa do veículo, conseguiram constatar ali que o veículo era a motocicleta aérea desse homem de 64 anos. Bom, a perícia foi acionada, veio aqui ao local para fazer esse trabalho de perícia no local do acidente. Uma avenida bastante movimentada durante o dia, mas durante a madrugada não havia muito movimento aqui nesse trecho da avenida. E a polícia acredita que talvez a velocidade estava em alta velocidade, até mesmo pela violência da batida. Foi uma batida muito violenta. Esse homem foi arremessado a vários metros. A motocicleta toda destruída praticamente, segundo a polícia. Destroços da moto por toda a parte aqui nessa região. E a polícia, claro, fez o atendimento ao local, fez o registro e também o trabalho da perícia da polícia civil. Como eu disse, o homem teve vários ferimentos pelo corpo e quebrou o pescoço por causa da violência dessa batida. A batida foi muito forte aqui no poste e realmente uma cena assustadora. Mas que infelizmente é o retrato de uma batida muito violenta nesse trecho aqui da avenida.